Fala meu povo, tudo bom com vocês? A Margui está de volta. E a gente? Tamo também. Baseado em nada. O que que acontece? A gente não combinou isso, tá? Não, nunca a gente, a gente combina alguma coisa? A gente casou sem querer, quando a gente viu que estava morando aqui. A gente se combina. Tá bom, o que que acontece? Marvel estreou mais uma série. Mais uma série. Chega, última do ano. Série de Natal, é tudo que a gente precisa. Então, não é uma série de Natal. É sim. Não é. Se começa falando sobre Natal e termina no Natal. É uma série de Natal. Não é porque se passa no Natal que é um conteúdo de Natal. Fala aí uma série que se passa no Natal que não é de Natal. Rau cai. Não me desrespeite, eu, dona proprietária da Maratoxinha Natalina, não desrespeite o meu know-how natalino. Você pode te perguntar uma coisa? Sua casa cheira canela natalina? Por que eu sou a do know-how natalino? Ô, Mamãe Noel, me responde uma coisa. Estamos fazendo a Maratoxinha de Natal. Sim. Vamos falar de filmes e séries natalinas? Sim. De agora até o final de dezembro. E Rau cai é isso. E Rau cai vai acontecer de agora até o final de dezembro. Entendi. É uma série de Natal? Não, The Witcher também vai. Não é uma série de Natal. E aí? The Witcher lança tudo de uma vez. Não conta. Não, totalmente. Não é uma série de Natal. É uma série que se passa em Nova York na época do Natal. São coisas completamente diferentes. E se você tá aí do outro lado e participa da minha Maratoxinha Natalina e sabe do que eu estou falando, coloca aqui. Cris tem razão. Agora, se você não concorda comigo, eu não quero conversar com você. Saia do meu vídeo. Aquela muito educada. Mentira, tá tudo bem. Fica aí. É de Natal. Vamos lá. Rau cai. Rau cai. Estreou. Dois episódios que saíram hoje. Saíram hoje dois episódios. E assim, gente. Episódios compridos, né? Uma hora cada. Nossa, muito tempo. E aí o que acontece? Primeiro, achei que poderia ter sido menor. Real, assim. Sensação. Primeiras impressões básicas. Achei que poderia ter sido menor cada episódio de verdade. Em algumas cenas ali eu achava o ritmo muito lento. A sensação que eu fiquei é que eles construíram uma narrativa muito de cinema nessa série. Sim. Como eles fizeram em Falcão e Soldado Invernal. Sim. E diferente de Vanda e Locke, que eram ritmos de sitcom, né? Eu tô sentindo que existem discursos mais filosóficos sobre o universo. Intercalando com séries que são magiação ou diversão. Fiquei com essa sensação. Pode ter sido sem querer por conta da pandemia e tudo mais? Pode. Mas acabou rolando desse jeito. O que a gente sabe sobre essa série? Nossa, do nada, velho. Do nada é cachorro. Deu um ataque aqui. Ataque de oportunidade. Ó, meu anjo, tá machucando, né? Entendi. Aí o que acontece? Essa é uma série pra várias coisas. Primeiro pra apresentar a gente, Kate Bishop. Kate. Kate Bishop. Que é uma personagem que a gente tem que gostar de cara. Sim. Porque ela vai ser mais importante pra frente. Duas coisas, né, cara? Essa série trouxe a Hayley pro MCU, maravilhosa, interpretando a Kate Bishop. E a Vera Famiga, maravilhosa também. Quem assistiu aí, Beats Motel. Isso. Todo aquele rolê lá dos negócios da premonição, tudo. É premonição? É. Não sei. É aquele lá que tem o casal e tudo. Negócio de terror. Que eu não gosto, não. Mas que tem menina Vera. Ela é maravilhosa. Exato. As duas estão sensacionais. Melhor... Essa cachorra decidiu estragar o vídeo inteiro. Inteiro. Mas tudo bem. Isso faz parte... Faz parte do nosso universo. Do nosso multiverso. Ai, a unha dela precisa ser cortada. Tá, tá machucando real. Enfim. É... Mas eu achei esse negócio, sabe? Eu achei que o ritmo tá meio... Meu cachorro, eu tô olhando aqui na tela porque ela está parecendo bem guia. Uhum. Achei arrastado. Vou dizer. De cara, assim, esses dois primeiros episódios eu achei um pouquinho arrastado. Eu não. Eu curti o universo, eu curti a narrativa, eu curti muito a protagonista, mas eu achei a edição dos dois primeiros episódios lenta. Vou te falar, eu acho que é proposital. Pode ser. Sabe por quê? Porque ela tá falando sobre uma série de um personagem que, na maioria dos fãs da Marvel, não se importam tanto assim. Ninguém gosta dele. Não. Ninguém gosta também é demais. Eu não gosto dele. Isso é uma particularidade sua. E aí, o que que acontece? Eu acho que... Olha que inteligência. Eles colocaram episódios longos, com edições demoradas, sobre um personagem que a gente já nutre uma indiferença. E aí, eu acho que, a princípio, a gente vai... A série vai compactuar com essa indiferença. Então... Porque a Kate é muito legal. E já teve viada, né? Ela é muito ativa. Ela fez uma piada dentro da própria série sobre isso. Exato. Falando sobre por que que, enfim, ele é o menos conhecido dos heróis dos Vingadores. Inclusive, ela responsabilizou o branding dele. Falando que o branding dele não é bem feito. E ele falando, não, é porque eu não gosto mesmo de aparecer. Ela, não, 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 não. É o branding. E cara... É isso. Eu fiquei muito nesse problema. É a Marvel reconhecendo, tipo, ok, eu sempre errei com esse personagem aqui. E talvez eu possa consertar alguma coisa. Então, não sei se sempre errou. E essa é a minha grande questão com o Hawkeye. Que eu tô torcendo aí pra, nessa passagem de bola, eu criar uma outra visão sobre o Clint. Deixa eu explicar qual é o meu sentimento. Porque eu não gosto dele. De fato, assim. No MCU, eu nunca gostei do personagem Clint. Nunca gostei do Gavião Arqueiro. Sempre achei ele extremamente chato. Não era só desnecessário como membro da equipe dos Vingadores. Eu achava ele chato. Mas eu não entendia direito por que eu achava ele chato. Sim. E eu acho que nesses dois primeiros episódios eu entendi por que. Ah. Ele é um homem padrão. Sabe? Ele é um homem básico. Um funcionário padrão. Um funcionário padrão. Tipo, se ele trabalhasse pra The Office como Gavião Arqueiro, funcionaria tão bem quanto. Tipo, mais o Michael, sabe? Do The Office, sem as piadas de morro. Sim, sim, sim. Mas ele tem a mesma pegada de um profissionalismo questionador, mas que não é tão questionador porque ele não faz questão da mudança. E aí, esse perfil dele, meio entediado o tempo todo. E aí, como pai, ele é um pai normal clichê. É. Quando ele tá com os filhos, ele é o tipo de pai que a filha fica, pai, o que que tá acontecendo? Pai, por que que você tá fazendo isso? Que a mãe liga pra saber se tá tudo bem. Uhum. E o motivo pelo qual ele viajou com os filhos é, você sabe que você viajou com eles para passar mais tempo com eles. Então, ele é muito pai padrão que fica viajando e fica o tempo inteiro longe dos filhos e de vez em quando volta, dá um presente, leva pra jantar, leva pro musical da Broadway e tá tudo bem no checklist de pai. É. E aí, isso é clichê pra mim demais. Além disso, dentro dos Vingadores, ele é mal-humorado. E eu reparei isso aqui, em Hawkeye. É, ele é bem mal-humorado. Porque eu achava que ele era mal-humorado porque ele era meio sombrio, tipo, a Viúva Negra é mal-humorada. E aí, eu ficava, ah, eles são amigos, viveram juntos durante muito tempo, eles têm mais ou menos o mesmo perfil, de ser meio seriões e tudo mais. Não! Ele é mal-humorado. Ele é mal-humorado na vida, pra tudo, assim. Tudo é chato pra ele, tudo é desgastante. Que nem o cara no banheiro pedindo pra tirar foto, ele fala, não, não, não é um bom momento. Exato! Ele é desagradável. Porque sim. Exato. E aí, eu falei, entendi, obrigada Clint e Marvel por me explicarem. Sabe, e aí eu te digo, por que você não vai com a cara dele? Porque o seu pai foi um funcionário de empresa que viajou muito, que passava grande parte da semana fora de casa, viajando ao trabalho, mas ele em casa, ele fazia diferença. É. E aí, o Clint em casa não faz. Não faz nenhuma diferença. E cara, eu lembro de quando teve aquele plot dentro do MCU, deles irem pra fazenda e tudo mais, aí chega o Nick Fury e fala, pô, depois que ele se aposentou, né? E fala, pô, vamos, a gente tem que retomar e tudo. E a esposa dele fala, sério? Você vai de novo? E ele, é, eu tenho que ir e tal. Ela, tá bom, fazer o que, né? Tipo, não tem o que fazer. É. E aí, é um cara que ele é tão engessado dentro dos objetivos pessoais dele e dentro dele mesmo, que quem tá em volta precisa se curvar ao jeito dele, porque ele não muda. E aí, qual é a minha esperança? De que Kate transforme ele. Exato. De alguma forma. Então, mas mais coisa foi apresentada que a gente não tinha acesso do Clint. Por exemplo, os traumas de guerra. Sim. Ele ficou surdo, que é uma parada que o personagem Leia, espirrando, foi baixinho agora. Ela não para. Não para, gente. E aí, o que que acontece? A gente começou a acessar alguns traumas desse personagem. Sim. A surdez dele, que era uma parada que os fãs sentiam falta no personagem e não era meio que abordada. É o desenvolvimento dele, né? Que não existia nos filmes da Marvel. Porque, de novo, ele é um personagem desinteressante. É. E aí, não tem porquê a gente gastar tempo com ele, sabe? Isso é muito bizarro. E aí, a gente acessou uma parada que foi anpassã nos filmes, mas agora a gente sente um pouquinho mais do que ele sentiu para se tornar o Ronin. E aí, quando aparece a roupa do Ronin, ele se sente responsável por aquilo porque era algo que tinha ficado perdido. Sim. Pela imagem, inclusive. Sim. Não é pela imagem. É porque, assim, tipo, ele enlouqueceu. Não, inclusive. É, inclusive pela imagem. Que o que ele despertou naquela comunidade, naquela sociedade, com o Ronin, não é algo bom. É. Sabe? E aí, ele se sente responsável por essa imagem. Tanto que, depois que ele descobre a roupa e fica ali impulsionado a correr atrás daquilo para meio que apagar todo o fogo que foi acendido de novo, a primeira coisa que ele faz é ir no Instagram. E ele vê as pessoas ali... Falando sobre aquilo, então. E, tipo, a forma da representação do Ronin para as pessoas que fazem cosplay, que usam a roupa e que tentam imitar ele de alguma forma, não é boa. Exato. É, sabe? É um justiceiro bosta, sabe? E aí, ele entendeu isso também. Não, eu acho que ele sempre teve essa visão de que era um justiceiro meio que bandido porque ele eliminava os outros bandidos. Sim. Mas você concorda que uma pessoa que está em plena atividade entregando o que ele queria entregar na época, ele estava em fúria. Ele não estava raciocinando. E ele já tinha família. É. Ele já tinha consequências que poderiam ser geradas com essas atitudes. ele tinha vingadores, ele tinha família e ele não pensava em nada disso. Ele veio pensar depois. Aí, a gente achou que tivesse entendido. Não tinha. Porque ele veio entender agora. Exato. Em Alcai. Uhum. Cara, ele já perdeu a... A Scarlett Johansson. Já perdeu a Viúva Negra. Já perdeu todo mundo. Ele lutou contra o Thanos. São coisas que ele fala na série. Que é um outro trauma, né? A perda da grande amiga dele, da Natatia, que inclusive é a esposa dele. É um trauma mesmo. E fala, nossa, você vai se colocar como isca? Sim. Era o que a Nati fazia. Aí ele fala, é. E aí ele dá uma tristeza assim. E aí tu vê, é um bom ator que está ali por trás. É. Porque é muita dor que ele guarda dentro dele. E eu acho que é uma possibilidade de entrega do Jeremy Renner. 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 Olá, anjo. Para, né, minha filha. Já estava de boa antes de começar a gravar. Mas é uma possibilidade incrível que a gente tem de ver esse ator sendo mais dramático e mais pesada a interpretação dele. A Léia está querendo trabalhar mesmo o vídeo. Mesmo. E aí... Vai para o ar assim. É. E aí a gente dá um voto de fé. Porque não foi chato os dois episódios. Eu não achei. Então, eu achei lento. Mas, de novo, para mim, a pior parte que tornou lenta dessa história é ele. Que eu realmente não consigo ter empatia por ele. Não consigo. Eu tento. E, cara, para assistir Hawkeye, eu precisava abrir minha mente para ele. Sabe uma parte que eu senti bastante empatia por ele? Quando ele foi para o lado de fora do teatro. E aí ele começou a ter uma crise de ansiedade fortíssima. Aqueles que ele se abaixou e aí tu fala, caramba... Eu entendi, sabe? Deu para entender. Nossa, pesado assim. Sim, sim. É trauma de guerra. É uma parada bizarra. Sim. E, assim, toda a transição dele para a Kate, de ritmo mesmo e de personalidade, de construção. Porque, assim, o motivo pelo qual ela é fã dele é um motivo muito plausível. Ela só viu ele. Era uma esperança no meio do caos, né? Exato. Ele ganhou uma luz ali naquela microparticipação dele que, para todo o universo dos Vingadores e para todos os fãs, era nada. Para ela foi tudo. E é uma das cenas mais bonitas desse personagem. Desse personagem, é. No primeiro Vingador, que é a cena que ele aparece de costa atirando, vendo por uma outra perspectiva. É belíssima essa cena. E aí inspirou ela realmente. Trouxe ali aquele outro lado de tudo que os Vingadores fazem, que é uma coisa que eu falo sempre. Eles estão aí uma pá de tempo destruindo Nova York e ninguém fala nada. E está todo mundo, tipo, ai, protetores da gente. Não é, anjo. Tem gente que morre. Pai dela morreu. Ela quase morreu. A mãe dela quase morreu. Quantas pessoas morreram naquele ataque? Exato. Então, assim, raciocine sobre isso. Antes já aplaudiram o menino Tony Stark e seus planos mirabolantes. E ela virou uma guerreira. Não tem culpa do Tony Stark. Não, os planos dele são mirabolantes e ele não pensa nas pessoas. Ele pensa no dinheiro que ele tem para reconstruir. Isso é uma certeza, que é uma coisa que ele faz mesmo. Ele não faz conta de quantas pessoas morreram aqui. Não, não faz. É isso. Ele não tem coração. Mas ele se sente responsável pelas pessoas. Ele não tem coração. Enfim, aí, a gente tem, de outro lado, esse sentimento que ela ficou de eu preciso fazer alguma coisa, porque não tem ninguém fazendo. Sim. Eu preciso arrumar um jeito de me proteger, de proteger minha família. Me dá um arqueflete. Achei legal que ela é muito parecida com a mãe e, por isso, elas têm conflito. As duas são muito líderes, donas proprietárias da própria vida, têm opinião, não aceitam ser passadas para trás. É isso, né? Os cachorros decidiram atrapalhar tudo mesmo. Então, eu gosto disso, sabe? De como as duas são muito fortes dentro da história e como a narrativa delas é muito legal. É, é. E, assim, a gente já gosta da atriz que faz a Eleanor Bishop, né? De outra, o que você falou, de outras séries, de outros filmes, porque ela é incrível. Sim. Quando ela apareceu como mãe, tu fala, nossa, peraí. Aí tem coisa. E, realmente, tem toda uma trama ali ao redor dela e ela parece ser culpada pra caramba dessa história. Sim, sim. Eu espero que ela seja vilãozaça, assim. Eu quero muito. Eu também. Mas eu acho que isso faz muito sentido, porque, a partir do momento que desde a infância ela tinha uma conexão muito grande com o pai e, a partir da perda do pai, ela decidiu ganhar esse senso de justiceira, né? De fazer o bem, de lutar pelo lado certo o tempo todo, faz sentido que a mãe, que declarou desde sempre, desde quando ela era novinha, que elas não se davam bem, tipo, a mãe sabia. Tipo, ah, eu sou chata. Mães podem ser legais também, olha só. Vamos fazer uma malabares aqui pra gente ser feliz. A mãe dela forçava o rolê, sabe? Eu acho que essa relação, ela tende ao caos, independente de qualquer coisa. Mas aí, agora a gente é apresentado aos problemas, né? Os vilões, que é a gangue do pijão. Gente, pelo amor de Deus. Do moletom. Do agasalho. Eu não vou nem fazer referência a essa gangue do agasalho, mas assim. Mas é. Tem uma gangue do agasalho aqui no Brasil. Que manda uns correntes de whatsapps. Isso. Igualzinho. É, igualzinho. Deus do céu. Que vete a blusa do Brasil. Mas aí, a líder da gangue do agasalho é a Eco. Sim. Que é uma vilãozaça. Vilãozaça, né? É, cara. Ela é incrível na Marvel. E é interessante inserir ela nesse ponto. Já que o Ronin não tem pessoa dentro. Nossa, lindo. E ela é incrível. Essa atriz é incrível. A pose dela é incrível. E eu achei muito legal que no balanço geral da série até agora, as personagens femininas são muito importantes. A mãe da Kate fez o psicológico dela e provavelmente manipula umas coisas ali por trás que ela vai acabar descobrindo. O padatinho da Kate é o espadachim. Exatamente. Nossa. Ela vem com esse know-how absurdo de ser campeã olímpica de tudo quanto é esporte bizarro. E, cara, as cenas dela estão sensacionais. As cenas de lutas estão sensacionais. A abertura contando toda a história dela. Incrível. Nossa. O musical dos Vingadores na Broadway está incrível. A série está muito bem feita mesmo. A fotografia está belíssima. É uma Marvel não tão Marvel assim. É um negócio meio filme mesmo. Filme de ação. Mas é aquele filme de ação que você não espera grandes soluções. Até porque não são heróis com poderes. Exato. Então o negócio fica muito pé no chão. Porque até Falcão e Soldado Invernal, mal ou bem, tem o soro ali do super soldado que dá uma roubada. Em Hawkeye não tem isso. Eu achei interessante durante o show lá da Broadway. A filha perguntando para o Clint. O que está te incomodando? Aí ele falou. Aquele cara não estava lá. O Homem-Formiga. Nossa gente, o Capitão América do musical me irritou tanto quanto. Ele me irrita em 100% das versões possíveis. Na hora que eu vi a reclamação dele eu pensei. Nossa, muito virginiano esse Clint. Ele queria arrumar até o negócio do musical. Mas deu uma dorzinha no coração. Aquela parte da Natasha, claro. Porque a conexão deles, né? Enfim. Mas eu curti assim esses dois episódios. Eu acho que no geral o balanço foi bom. Eu só não curti realmente o ritmo. E eu responsabilizo 100% o Clint. Porque não dá, cara. Eu não consigo mesmo com ele de verdade. E eu tentei, gente. Eu tenho fé de que nos próximos quatro episódios. As coisas mudem. As coisas mudem. Eu espero que essa série se não faça isso. Até porque é uma passagem de bastão, né? Então ele precisa meio que curar os traumas dele. E o trauma com a viúva vai ser com certeza a nova viúva. Ê, Brasil! Florence Pug! Vai vir aí. Pode vir. E aí vai ser incrível. Ele passa a falar. Ok. A partir de agora eu vou seguir o final da minha vida. Agora é uma dupla de girls. Temos a nossa gaviãzinha. E a nossa nova viúva negra. Ah, gente. Best friends forever. É isso. Vamos pra Disney com elas. Queria. Literalmente. Queria muito. Mas conta aqui pra gente o que você achou desses dois primeiros episódios de Hawkeye. Eu entendo que talvez não seja uma série pra todo mundo. Mas é uma série que se aproxima muito do fã do cinema. Que passou aí dez anos assistindo o MCU. E gostando dos heróis que quebravam Nova York 24 por 7. Exato. Conta aí o que você achou que a gente quer saber a sua opinião. Lembrando que hoje, quarta-feira, tem live lá no canal do Mike. Spoiler alert. A partir das 20h30. E até o final de Hawkeye tem vídeo aqui no canal comentando tudo pra vocês. Boa. Beijos. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.